Alô, Diegão, forte abraço pra você, feliz aniversário meu irmão de coração aqui, seu irmão de união, toda a família e toda a equipe aqui, família Laracumba, uma força aí pra toda a nossa família, um beijo e felicidade. Você é meu amigo de fé, meu irmão camarada, amigo de tantos caminhos, de tanta jornada, cabeça de homem mas do coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada, me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro, você tantas vezes provou que é um grande guerreiro, o seu coração é uma casa de portas abertas, amigo você é o maceto das horas incertas, Diegão, eu te amo, velho, ó, feliz aniversário, aquele churrasco, aquela cerveja, a nossa família é toda linda. As vezes, em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém pra encontrar a saída, A sua palavra de força, de fé e de carinho, me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho, verdade, nunca, velho, ó, você é meu amigo de fé, meu irmão camarada, Sorriso, me abraço, prestina, minha chegada, você que me diz as verdades, frases abertas, Amigo, você é o mais certo das horas incertas, Chegão, feliz aniversário, meu irmão, dona Nízia, a toda a nossa família, Juliana Jefferson, Gislaine, Gisele, Juliana, tamo junto, e todos os filhos, todos os netos, dona Nízia, Calvilha toda aí, aquele churrascão, o dia a gente chega aí, se Deus quiser. Não preciso nem dizer, tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber, que eu tenho um grande amigo, Não preciso nem dizer, tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber, que você é meu amigo, meu irmão. Saudade, velho, ó, sucesso, feliz aniversário.